Já estamos em New York, procurando nossas galinhas Oi galera, adivinha onde eu estou? Estou na chácara da minha irmã e do meu cunhado, atualizando vocês Já é o segundo dia, terceiro dia, nós chegamos na terça-feira, hoje é quinta-feira Mas nós chegamos na terça-feira à noite, na verdade E eu não vim aqui, não fiz nenhum vídeo ainda, porque tive um probleminha com a minha mala A mala do Cris chegou e a minha não chegou E até hoje não chegou, então eu estou bastante apreensiva, esperando a empresa entrar em contato comigo Me falar onde é que está a minha mala Estou usando a roupinha da minha irmã, graças a Deus eu tenho ela aqui Hoje nós vamos numa praia e o meu cunhado vai levar o Cris, um amigo dele Para poder fazer umas massagens, porque ele está com uma dor no braço Então é isso, hoje a atualização é essa Até mais! Esta é a Catedral de Mallorca, que é comumente chamada como La Salle E é uma igreja belíssima, por dentro e por fora A Catedral foi construída sobre as muralhas da cidade velha de Palma de Mallorca Antes de entrar na Catedral, também vale a pena conhecer os jardins que a rodeiam Que é chamada de Sor del Rey Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui na Catedral de Mallorca, de Palma de Mallorca Fazendo uns vídeos, umas fotos por aqui Está fazendo um calorzinho aqui, mas aqui dentro está bem legal Para esse lado aqui também Estamos explorando um pouquinho de Mallorca Ainda sobre a atualização, a minha mala foi encontrada Que havia sido perdida, né? Depois de três dias eu recebi minha mala E pelo que eu vi, ela foi parar no aeroporto de Toronto Mas pelo menos voltou inteira, está tudo certinho, não está faltando nada Julia está aqui, minha irmã Oi! Está passeando com a gente um pouquinho E o Cris já subiu ali, está empolgado fazendo as fotos dele Olha só que coisa mais linda essa Catedral Aqui tem um lado E lá na frente tem um mar Construída em um estilo gótico E em uma das suas renovações Teve a participação do arquiteto catalão Antônio Gaudi Ela foi construída no local anteriormente ocupado por uma mesquita E ela tem as dimensões impressionantes de 121 metros de comprimento 40 metros de largura E a sua cúpula tem 44 metros de altura Sendo considerada uma das mais altas catedrais góticas da Europa Olha só o que encontramos aqui Um beco, uma ruazinha, estreitazinha do jeito que eu adoro E eu vou entrando no beco afora Nem sei se eles estão vindo atrás de mim Acho que sim As bandeiras da Espanha Um muro com uma trepadeira As portas de madeira A Cris está vindo ali atrás e a Júlia está vindo Tiveram que entrar no beco Seguimos explorando uma ruazinha Super tranquila Aqui eu acho que é algo do governo O nome Estamos nesta ruazinha Residencial É residencial É residencial aqui, né? Será que tem saída ali? Para a gente virar para a esquerda? Olha ali a balconeta Nossa, quanta história deve ter aqui, né? Sim, para as espertas da Crescer Muita gente já passou por aqui Olha essa porta Aqui a cava E aqui, opa Tem mais Algumas lojinhas por aqui Cafeteria Está fechada, eu acho Agora nós estamos indo Não, o nome do lugar lá Laça Maior? Laça Maior O que você está pensando? Não, estou só observando Está gostando? Você gostou? Sim Muito legal Ali, olha Pérolas de Mallorca Ali do outro lado Olha essa árvore, gente Olha essa árvore, gente Olha que legal Olha que lindo! Seguimos aqui nas colasinhas aqui de Bajorca. Palma de Maraca. Curtindo um clima super gostoso. Aqui você vê os dois parados olhando para uma vitrine. E o que será que tem na vitrine? Uau! Vamos pegar um? Vamos! O bocadilho de Ramon? Olá! Eu quero a máscara. A máscara precisa. Vamos comprar um bocadilho. Olha esse aqui, Ju. O que é? É para periscar. Que legal! Vamos lá. 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 Olá, Brasil. Juan, explica como é Porto Cristo. Ah, Porto Cristo é uma vila... Antigamente era uma vila de pescadores aqui, né? É um dos portos mais antigos da ilha. Olha só o visual desse lugar.